Nós vamos fazer contato com a advogada, integrante da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Tânia, eu acho que seu microfone está desligado. Perdão, bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, pessoal da Rádio Brasil Atual, prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso em recebê-la aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Tânia, ontem foi apresentado um pedido, um super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, uma peça que foi elaborada por um grupo de advogados que inclusive inclui você, né, Tânia? Também o advogado Mauro Menezes e outros integrantes da ABJD que ficou responsável pela elaboração dessa peça que reúne os crimes cometidos pelo presidente, os crimes de responsabilidade no decorrer desse período, em especial na pandemia. Eu queria que você falasse a respeito de como foi a elaboração, mas também a articulação para esse chamado super pedido de impeachment, Tânia. Sim, isso é muito importante. Desde o mês de abril havia uma discussão que reunia aí os partidos políticos mais, digamos, de centro-esquerda e todas as entidades que fizeram pedido de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Essa articulação conseguiu agregar diversos segmentos políticos que não são, inclusive, desse campo. Então, houve no dia 22 de abril uma grande plenária para essa discussão que já trazia personalidades que antes eram ligadas ao Jair Bolsonaro, como os deputados Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, Roberto Freire, Alexandre Frota, diversos também partidos que se colocavam aí, ali numa posição chamada de centro, né? E aí houve essa discussão de fazer, então, esse grande pedido de impeachment, que acabou sendo apelidado de super pedido, com a seguinte intenção, reunir todos os crimes que foram cometidos pelo Jair Bolsonaro desde o ano de 2019. Porque para representar efetivamente todos os pedidos anteriormente feitos, teria que haver uma narrativa que estava colocada nesses pedidos, portanto, desde 2019, crimes contra o atentado ao próprio Estado de Direito, ameaças às instituições, crimes todos que são capitulados tanto na Constituição Federal e tanto como crimes comuns, como crimes de responsabilidade na Lei 1079, que é a chamada Lei do Impeachment. A maioria dos pedidos, nós sabemos, de impeachment anteriores, eles vêm do período da pandemia. Aí você tem uma série bem grande de condutas criminosas cometidas por Jair Bolsonaro, que acabaram se configurando no maior número de pedidos de impeachment feitos. Então, obviamente, a maioria dos crimes são relatados nessa época, de 2020 para cá. Então, nós temos, as pessoas até ficavam perguntando, ah, quantos crimes são? Porque ali tem uma lista de 7, de 23, então, na verdade, tem uma separação entre o que são tipos penais e condutas, né? É uma coisa meio chatinha de explicar dentro do direito penal, mas o que interessa mesmo para o superpedido é que ele representa todos os crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro desde 2019 e ele representa, sobretudo, a participação de todos os segmentos sociais que se colocaram contra Jair Bolsonaro apresentando um pedido de impeachment. Todas as peças, as 124 peças, elas estão representadas nesse pedido, tanto por seus atores políticos sociais, quanto pelo pedido que eles fizeram nas suas respectivas peças de impeachment. Então, essa construção, ela foi, como eu já disse, veio desde abril, né? Uma grande plenária no dia 22 de abril e uma plenária na quinta-feira passada que, onde foi decidido que o protocolo seria, então, no dia 30, que foi o dia de ontem. E aí, a situação acabou se acirrando um pouco por causa do depoimento na sexta-feira na CPI, né? Do deputado e do irmão servidor público do Ministério da Saúde. Nós sabemos, então, do grande escândalo aí da vacina com o vacin. Isso acabou entrando também na peça do superpedido, sem que ainda houvesse um pedido de impeachment específico em relação a isso. Mas os crimes ali de prevaricação e de advocacia contra o servidor público que fez a denúncia, a gente incluiu também na peça, nessa peça que foi protocolada ontem. Denunciação caluniosa, que chama. Mas, no caso aqui, né, como as coisas estão acontecendo com uma velocidade impressionante aqui na cena política brasileira, o esquema de propina, de suposta propina, citado ali pelo Dominguete, que hoje, inclusive, vai depor na CPI da Covid, esse não foi incluído, mas pode ser incluído depois em forma de adendo, Tânia? Sim. Veja, nós temos uma grande responsabilidade social, jurídica, né? Nós não podemos sair incluindo em denúncias, qualquer denúncia, coisas porque saíram na imprensa, né? Não tem como a gente agir dessa forma, porque, inclusive, é uma forma juridicamente deturpada e equivocada. Nós incluímos na peça a ocorrência da divulgação do fato, dizendo que esse é um fato a ser averiguado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que, inclusive, tem feito um papel gigante de trazer, né, essas questões à lume aí para a sociedade. Incluímos na peça como notícia mesmo para ser investigada, mas não como crime apontado contra o Jair Bolsonaro nesse caso, porque, efetivamente, não temos ainda como fazê-lo, né? Diferente da sexta-feira em que houve uma denúncia que deixou evidente, inclusive não negada até hoje pelo Jair Bolsonaro, de que ele teve a notícia do crime ocorrido de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde e se recusou a investigar como é obrigação legal. Isso é crime de prevaricação, né? E, ao mesmo tempo, não fazendo isso, apresentou, pediu instauração de processo contra o servidor público que denunciou o crime, né? Então, isso é crime de denunciação caluniosa. E nisso ficou claro, não é meramente uma notícia, não é ainda uma notícia só, né? Já é um fato, um fato jurídico. Diferente do último que você cita, que a gente precisa ainda encontrar o caminho para ver onde vai chegar. Agora, além dessas duas denúncias, ainda falando da questão da CPI da Covid, o superpedido tem elementos de outros pedidos de impeachment, mas os trabalhos desenvolvidos pela comissão também ajudaram a sistematizar esse superpedido, trouxeram mais elementos que evidenciam os crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro, Tânia? Ah, sim, com certeza. A CPI da Covid, ontem eu participei de um debate, inclusive, com o senador Humberto Costa, né? O senador Igreja dizia, a CPI está superando as expectativas, no meu ponto de vista, porque a CPI, ela tinha, desde o começo, a sua premissa de que houve negligência e de que houve irresponsabilidade do governo Bolsonaro na gestão da pandemia. na gestão da pandemia. Então, você tinha crimes por omissão, né? E alguns intencionais. A CPI, só que a CPI, ela está conseguindo superar as expectativas, primeiro, porque ao traçar uma, digamos, desenvolver a linha do tempo de como as coisas vieram acontecendo, e vai ouvindo os agentes envolvidos nesse passo a passo de como as coisas aconteceram, ela vai revelando fatos que mostram claramente que foi muito além disso, foi muito além de omissão. Por exemplo, hoje existe uma tese comprovada, no meu ponto de vista, já dentro da CPI, que o governo Bolsonaro não deixou de comprar vacinas, não deixou de combater a pandemia com lockdown ou com as medidas de isolamento, ou não praticou todos esses atos totalmente irresponsáveis que praticou, simplesmente por negligência, por irresponsabilidade ou por incompetência até. Foi deliberado. Foi deliberado. Existia a tese de imunidade de rebanho, abraçada pelo governo Bolsonaro, que tinha a intenção clara de que a maioria da população se contaminasse e, portanto, gestasse aí milhões de mortos para que quem sobrasse disso sobrevivesse, então, né? É aquilo que a gente, as pessoas decentes do mundo querem conseguir com a vacina, a imunização, mas também a gente sabe que isso pode se conseguir macabramente contaminando a maioria das pessoas, né? Você, quem sobra não se contamina mais, porque já criou aquela imunidade gerada pela contaminação de uma grande parte da população. Então, a CPI chegou nessa conclusão já, com os depoimentos e com a documentação e tudo que chegou na CPI, demonstrando isso. E agora a CPI chegou onde talvez nem os próprios senadores imaginassem chegar, né? No fato de que, na verdade, existia um esquema de corrupção dentro do governo Bolsonaro nessa história de aquisição de vacinas. um esquema de corrupção que o presidente da República, até aqui é o que se tem sobre ele, teve o devido conhecimento e para proteger o líder do seu governo na Câmara dos Deputados, ele abafou, né? Engavetou o caso e fez mais. Resolveu atacar o servidor público que denunciou a corrupção. Então, a CPI tem sido muito, muito importante para a sociedade brasileira ao revelar os fatos que estão por trás da gestão da pandemia no nosso país. Agora, Tânia, a gente sabe que o processo de impeachment é um processo jurídico-político. Do ponto de vista jurídico, parece que as evidências são bastante fartas dos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas do campo político, existe ainda uma resistência muito grande para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, colocar em andamento algum dos pedidos de impeachment que foram protocolados na Casa. E ontem, Tânia, depois do anúncio do superpedido, ele fez a seguinte declaração. Aqui seguimos a pauta do Brasil, das reformas e dos avanços. Respeito à manifestação democrática da minoria, mas um processo de impedimento exige mais que palavras, exige materialidade. Significa que vai ser necessária uma mobilização social maior ainda para que esses processos, em especial esse superpedido de impeachment, seja colocado na ordem do dia na Câmara, Tânia? Sim, em primeiro lugar, a fala do presidente Arthur Lira é uma fala irresponsável, porque se ele disser que falta ainda pressão social, ele estaria falando corretamente. É preciso realmente aumentar a pressão social para que ele entenda a necessidade de instaurar esse pedido de impeachment. Dizer que falta materialidade é uma fala totalmente irresponsável, porque materialidade nos crimes cometidos está mais do que evidente não só no superpedido de impeachment, está claro há muito tempo. Existem algumas pessoas que me fizeram essa pergunta, se nós estávamos fazendo um superpedido para fundamentar o que não estava bem fundamentado em pedidos anteriores. Não, não é real. Existem vários pedidos já apresentados anteriormente, perfeitamente articulados, enquadrados, e que demonstram cabalmente o cometimento de crimes de responsabilidade pelo presidente da República. O que acontece é que o deputado Arthur Lira é aliado do presidente da República e aí dá o seu discurso de que é preciso mais do que discurso. Não são discursos, são crimes. São crimes, obviamente, cometidos, cuja materialidade está mais do que provada. Agora, como você mesmo disse, o processo de impeachment é um processo jurídico-político. Acredito que isso vem crescendo. As últimas manifestações de rua já foram manifestações bastante significativas, a do dia 29 de maio, a do dia 19 de junho. Nós teremos manifestação agora, no sábado, no dia 3 de julho, e a tendência é essas manifestações crescerem, então, para que haja uma pressão dentro da Câmara dos Deputados para que o presidente Arthur Lira acolha esse pedido de impeachment. Não é mais possível convivermos com esse mundo de faz de conta, em que o país derrete, derrete a olhos vistos perante a opinião pública internacional, inclusive, e ele finge que nós estamos diante de uma estabilidade política, sem materialidade de crimes, como ele mesmo disse. E, Tânia, no sábado, pela manhã, assisti aqui, com transmissão da TVT, o programa do Grupo Prerrogativas, que, por sinal, também é um dos signatários do superpedido de impeachment de Bolsonaro. E ali, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falava a respeito do impeachment, que nós não poderemos banalizar o instrumento do impeachment, o que, inclusive, foi contestado ali pelo advogado Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai. E hoje, o professor de Direito da USP, Conrado Rubiner, postou o seguinte no Twitter dele, com medo de normalizar o impeachment, normalizamos o crime de responsabilidade. E existe mesmo uma defesa por parte de algumas pessoas de que, ah, vamos banalizar o instrumento de impeachment, mas o que não pode ser banalizado é justamente isso, o crime de responsabilidade. Tivemos uma presidenta saindo do poder sem crime de responsabilidade nenhum e agora temos uma fartura desse tipo de crime. Não é possível normalizar isso e não é possível, principalmente, normalizar o genocídio, Tânia. Claro, claro, veja só, vamos lá. Eu acho relevante esse debate de dizer não vamos banalizar o instrumento do impeachment, porque o dirigente máximo da nação ele é eleito pela maioria da população, então existe, nós podemos discutir aqui como é que se deu o processo de eleição, quais foram os instrumentos utilizados, discutir legitimidade, discutir uma série de coisas, mas o momento em que se aceita a eleição como legítima de um mandatário, do poder executivo, portanto, dirigente máximo da nação, ele tem a legitimidade do cargo, então não se pode utilizar de um instrumento que está previsto na Constituição de forma banalizada. O que aconteceu em 2016, eu defino em uma linha, em 2016 aconteceu um exercício de maioria, criou-se uma maioria no Parlamento Brasileiro e retirou-se uma presidenta da República, não houve nenhum crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma, pela presidenta Dilma, mas foi criada uma farsa em torno de uma coisa que hoje chega a ser até jocosa, chamada de pedaladas fiscais, para criar um suposto fundamento jurídico para retirá-la da presidência da República. Tudo o que aconteceu ali foi um exercício de maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. E um exercício de maioria, claro, eles conseguiram criar um movimento de ruas que deu suporte a isso. agora, o que o professor Conrado Rubens está coberto de razão quando faz ironicamente essa postagem é que a gente não pode achar que diante do cometimento de uma série de crimes de responsabilidade e Jair Bolsonaro já cometeu de fato uma série de crimes de responsabilidade, nós devamos abrir mão de utilizar o instrumento do impeachment para pressionar o parlamento brasileiro a dar resposta a esses crimes porque aí a gente vai para o outro extremo, a gente deixa de utilizar o instrumento do impeachment que é um instrumento legítimo diante dos óbvios crimes de responsabilidade e deixa de exigir que o parlamento cumpra o seu papel constitucional que é de julgar esses crimes. Aí, nesse caso, eu acusino embaixo, nós não estaremos banalizando o instrumento do impeachment, nós estaremos banalizando os crimes. Tânia, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, então até a próxima. O prazer é nosso. Conversamos aqui com a advogada integrante da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Tânia Oliveira. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.